O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tirou todas as dúvidas dos deputados da Comissão Especial da PEC dos Gastos. O novo regime fiscal diz que a partir de 2017, as despesas da União devem ficar limitadas ao que foi gasto no ano anterior corrigido pela inflação. Ou seja, em 2017, a despesa em termos reais ficará igual à realizada em 2016. O país não pode ficar vinculado ao seu limite de gastos, não pode ficar vinculado à questão da arrecadação, porque existe uma curva muito grande. Você tem anos que a arrecadação cresce, tem anos que a arrecadação cai de forma assustadora. Então, nós temos que acabar com isso, mesmo porque você vinculando esse aumento ao índice de inflação, logicamente que você vai ter um aumento contínuo e dentro daquilo de arrecadação dos anos anteriores. A expectativa dos deputados é terminar a discussão sobre esta PEC na Comissão Especial da Câmara e enviar a pauta para o plenário até o final de outubro. O ministro lembrou que é preciso que o texto final da proposta seja legítimo e que para isso ele deve continuar o debate com os parlamentares. Agora discutindo exatamente detalhes técnicos, etc., de todo o escopo do projeto e principalmente de questões relacionadas a como melhor fazer o devido controle e a consistência com o teto da evolução das despesas de educação e saúde.